Parque Piauí, zona sul de Teresina. Nós estamos nesse ponto onde acontece o maior número de assaltos. A população assustada não sabe mais o que fazer. Um idoso que passeava com uma cachorrinha foi atacado nesse ponto por três criminosos armados que levaram o celular e uma quantia em dinheiro. Desceram três caras, um com a arma e os outros dois me agarraram. O que estava com a arma voltou lá para o rumo da moça, pegou também o celular dela. Me derrubaram, pegaram o meu celular, eu o segurei, ainda peguei um controle que estava com ele, o controle remoto de um portão, com o chinelo dele no chão e o boné caiu também. O controle eu entreguei para um policial e o boné também, o chinelo e eu botei no lixo. Primeira vez que você foi assaltado aqui? Não, eu já fui assaltado outra vez, me levaram a bolsa com o documento. Como nós podemos observar, nestas imagens, os criminosos são audaciosos. A população está assustada e cobra por muito mais segurança. Fui assaltado na porta da minha casa, recentemente, e aqui a onda de assaltos é muito grande. Em frente ao Senac? Em frente ao Senac. Aqui, se você ficar na porta de casa, você corre o risco. A gente não vê policiamento ostensivo. Agora, desta vez, eles foram audaciosos, usando um cartaz e um candidato em um veículo. Essas imagens mostram o momento do assalto do idoso, contra o idoso, e vocês perceberam que o carro não era roubado. Exatamente. Foi pego as imagens do veículo e a gente puxou, né? E o carro não tinha restrição para roubo e furto. Ou seja, iam usar a foto de um candidato para disfarçar a polícia. Está aí, portanto, os criminosos usando um carro e ainda a foto de um candidato a vereador em Teresina. Com imagens de chinês, Wilson Johnny, para a Rede Meio Norte.